Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui com mais um vídeo. Agora eu resolvi trazer uma prova de agente de combate a endemias e essa prova foi feita em 2022 pela Prefeitura Municipal de Santa Helena. Foi uma prova que eu considerei razoável. Vou responder as primeiras 10 questões de conhecimento específico dessa prova. E se eu ver que tem engajamento, curtir e se vocês quiserem a continuação dela, eu estarei resolvendo as próximas 10. E vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu dar um zoom. Pronto. Primeira questão. Segundo o Programa Nacional de Controle da Dengue, o objetivo da Vigilância Epidemiológica da Dengue é? Aí temos aqui, Vigilância Epidemiológica da Dengue. Reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias, sendo de fundamental importância que a implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno. Será essa alternativa? Reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias, não sendo de fundamental que a implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno. Será essa alternativa aqui? Aumentar o número de casos e a ocorrência de epidemias. Já dá pra saber que isso aqui já é falso, porque não faz o menor sentido... E faz o menor sentido essa palavra aqui de aumentar. Isso aqui a gente já descarta. Amplificar o número de casos. Já tá errado, porque não faz o menor sentido que a Vigilância Epidemiológica vai tentar amplificar o número de casos. Aí vamos analisar essa alternativa A e essa alternativa B. A alternativa B é reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias. Perfeito. Não sendo de fundamental que a implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno. Isso aqui está... Errado, gente. Porque isso aqui está errado. Porque tá dizendo aqui que... Não é necessário que a Vigilância Epidemiológica ocorra de forma oportuna. Um exemplo, quando está tendo um aumento das chuvas e, posteriormente, uma maior reprodução do mosquito por acumulou de água, é muito oportuno sim que a Vigilância Epidemiológica haja para combater esses focos. Se não, a alternativa então é errada. Então, a alternativa correta dessa questão 1 é a alternativa A, que é... Vamos ver o número de casos e a ocorrência de epidemias, sendo fundamental a importância que a implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno. Vamos ver para a questão 2 aqui. Dentre as opções citadas abaixo, assinarem a alternativa que corresponde ao vetor da doença de Chagas. Essa palavra aqui é muito importante. Ao vetor da doença de Chagas. Temos o triatomínios, o extrematórios, o frebotomínios e o culex quinquifásios. Qual dessas alternativas é a correta? Vamos aqui a alternativa A. Nós temos os triatomínios e já adianto que essa aqui é a alternativa correta. Por quê? Porque é nessa classe de ser que se caixa o barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas. O barbeiro vai acabar sugando o sangue da sua vítima, sua presa. E por consequência, ele defeca e nas fezes dele vai conter o protozoário, o protozoário conhecido como Tripanossoma cruzi. Aí esses protozoários vão adquirir, vão entrar na rede sanguínea, com a rede sanguínea, e vão se multiplicar. Ou seja, o vetor dessa doença de Chagas é o barbeiro e sua classe é a dos triatomínios. Vamos agora para a alternativa B, os extrematórios. Está incorreta, porque os extrematórios transmitem outras doenças ao ser humano. Por exemplo, o cistorozoma mansoni, que é o verme que está presente na esquistossomose, que é aquela doença transmitida pelo cabramujo, ele se enquadra assim à classe dos extrematórios. Só uma ressalva aqui a você, porque esse conteúdo também pode ser cobrado na sua prova. E nós temos aqui flebotomínios e culex quinquifazos. Bem, o culex se enquadra já na classe dos flebotomínios. E o que isso quer dizer? Que o culex é um hematófago, ele vai se alimentar do sangue do seu espelheiro, assim como as egípcias, entre outros mosquitos que são hematófagos também. E uma característica do culex é que ele transmite, ou ele passa a doença através do seu protozoário também, que é a elefantíase. E ela vai ser transmitida através de um protozoário. De toda forma, não se enquadra na nossa alternativa, portanto está errada todas essas. E a correta é a alternativa A. Vamos para a terceira questão, que é, dentre as opções citadas abaixo, assinar a alternativa que não corresponde a um princípio do SUS. Nós temos aqui quatro alternativas. Universalidade, equidade, centralização e integralidade. Marca a alternativa correta, no caso, a incorreta. Bem, a alternativa incorreta entre essas aqui é a centralização. Se você estudou os princípios do SUS, você vai saber que a universalidade está diretamente ligada ao acesso ao SUS, a ele ser universal, dele atender todas as classes, atender todas as pessoas, sem distinção de gênero, coetnia, o que seja. Isso daqui é o princípio da universalidade. Já o princípio da equidade está mais ligado a todos terem acesso de forma igualitária, mesmo com suas deficiências. E é um princípio também do SUS. E a integralidade é a pessoa ter acesso ao seu tratamento independente da sua condição. Por exemplo, se a pessoa precisar de uma adipirona ou de um medicamento para tratar câncer, ela vai ter que ter acesso através do SUS, o seu tratamento. E isso se enquadra num contexto mais da integralidade. E centralização não está dentro dos princípios que eu mencionei aqui. Portanto, a alternativa é incorreta. Quarta questão, a visita domiciliar é uma das principais ações desenvolvidas pelos agentes de combate a endemias. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. A presença regular do agente de combate a endemias nas residências e em áreas prioritárias é uma importante medida para a promoção de informações que possam favorecer a mudança do comportamento. Perfeito. Aqui é o agente de endemias sendo um agente de promoção de saúde. Ele vai informar as pessoas, ele vai até mesmo de modo ativo intervir nas condutas das pessoas para que isso promova uma melhor saúde da população. As visitas domiciliares são precedentes de ações de planejamento, preparação e organização das atividades e tem por base o território da atuação. Correto também, porque nada vai ser feito de forma espontânea. Tudo tem um protocolo, regras a serem seguidas para que essas ações que foram planejadas anteriormente se concretizem. É importante considerar que o número de visitas domiciliares e as metas de rendimento médio devem ser programadas de acordo com a realidade do município. Perfeito. Vamos aqui em cima. Isso daqui também está perfeito, porque todas as metas, todos os objetivos que vão ser alcançados por esses agentes de endemias têm que estar de acordo com a sua carga horária e a sua rotina de trabalho. Sendo assim, todas as alternativas foram consideradas corretas. Gabarito. Alternativa B. Próxima questão. Referente aos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, atribua V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. O caderno de atenção básica que trata do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NAIF, Nos municípios do Brasil, tem como objetivo aumentar efetivamente a resolutividade e a qualidade da atenção básica. Perfeito. Aqui basicamente ele está perguntando o que seria o NAIF. O NAIF vai atuar de maneira multidisciplinar com a equipe de saúde da família, com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, para que eles integrem a equipe de saúde da família e as suas consultas e o seu acesso à população sejam mais eficaz podendo tratar diversos tipos de patologias. Sendo assim, está correta porque vai aumentar a efetividade a partir do momento que vai ter mais profissionais atuando na área. O caderno de estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica tem como objetivo subsidiar os profissionais de saúde atuantes no serviço de atenção básica do SUS para o cuidado integral da obesidade com ênfase no manejo alimentar e nutricional. Vamos ver aqui. Aí ele está falando da estratégia de cuidado pessoal com doenças, com doença crônica, e também fala aqui dos profissionais de saúde e cuidado integral da obesidade. Essa alternativa está correta ou está incorreta? Bem gente, essa alternativa aqui, deixa eu só botar aqui, a primeira está correta. E a segunda também está correta, gente. Por que estaria correta? Porque as doenças crônicas muitas vezes têm ligação direta com os casos de obesidade. Por exemplo, diabetes, pressão alta, entre outros, está diretamente ligado à obesidade. E sim, o caderno de estratégias de saúde da família, que fala sobre doenças crônicas. Em alguns tópicos dele, ele fala bastante da relação da obesidade com as doenças crônicas. Sendo assim, a alternativa é correta. O caderno de atenção básica inserido no âmbito do componente pré-natal da Rede Sagonha tem como objetivo apoiar as equipes de atenção básica na qualificação do cuidado e na articulação em rede. Constitui-se em ferramentas que, somadas à capacidade das equipes e dos gestores, contribuem para a constante melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Alternativa correta ou incorreta? Essa aqui também está correta, gente. Por que? Ele fala aqui novamente da atenção básica e fala da Rede Sagonha. O que seria essa Rede Sagonha? É uma rede que tem o objetivo de tratar, receber gestantes pré-natal e, assim, conseguir fazer uma melhoria do acesso dessas pessoas aos serviços de saúde da atenção básica. Por isso, essa alternativa também está correta. Vamos ver. V, 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 V. Alternativa, letra D. Vamos para a questão de número 6. É bem cansativo isso, gente. Espero fazer as próximas 10 questões. Se está gostando do vídeo, se esquece de deixar o like. No que se refere ao controle da qualidade da água, a tiboa V e F é a mesma coisa de V e F. Vamos ver aqui. A inspeção da água distribuída e consumida ocorre mediante a realização de análises fisico-químicas. Estratégicamente planejadas para conjuntos de parâmetros de qualidade, conforme definido na legislação relativa aos padrões de potabilidade. Isso aqui está perfeito. Falou tudo correto. E, para a água ser consumida por humanos, tem que estar nesses padrões fisico-químicos e microbiológicos, para, consequentemente, ela poder ter potabilidade. Que é isso, ser ingerida por nós. A avaliação da qualidade microbiológica da água tem um papel destacado no processo, em vista do elevado número e grandes diversidades de micro-organismos patogênicos. Perfeito. Em geral, de origem fecal, que podem estar presentes na água, é totalmente correta essa alternativa. E um desses micro-organismos patogênicos é a cólera. E, sendo transmitida também de maneira orofecal e que contamina milhares de pessoas durante anos. Tanto o controle da qualidade da água exercido pela entidade responsável pela operação, quanto a sua vigilância por meio dos órgãos de saúde pública, são instrumentos essenciais para a garantia da proteção à saúde dos consumidores. Perfeito. Novamente, todas as alternativas corretas. Alternativa A. Sétima questão. A leishmaniose fragmentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, que provoca úlceras na pele e mucosas. É causada por um vírus, protozoares, fungo ou bactéria. Aqui ele está falando da leishmaniose. Ele está dando isso aqui, eu borrei foi tudo aqui. Apaguei. Pronto. A leishmaniose tergumentar. Bem gente, o que seria a leishmaniose? A leishmaniose, ela tem duas formas de ser transmitida. Nós temos a leishmaniose tergumentar americana e nós temos o calazar, também conhecida bastante como calazar. A LTA, ela está mais relacionada a doenças de pele e cutâneas. Por exemplo, úlceras, feridas, porque, vou logo adiantando que a resposta correta é B. Porque os protozoares da leishmaniose, as leishmaniose, no caso, elas vão causar, tem essa aderência melhor para o tecido epitelial. Vai causar mais danos ao tecido epitelial e, por isso, vai formar úlcera, entre outros. Sendo, geralmente, não fatal, essa primeira aqui. Já o calazar, é a forma mais visceral, também conhecida como leishmaniose visceral. Ela vai afetar o barço, vai afetar o fígado, vai causar uma redução do sistema imune. E essa aqui, ela tem alta mortalidade. Tem alta mortalidade e a forma mais grave da leishmaniose. Sendo necessário o tratamento mais rápido possível. E só dando esse resumo aqui, para lembrar vocês, porque esse conteúdo também pode ser cobrado. Mas, a alternativa correta aqui seria a protozoares. E lembrando, você poderia saber esse ciclo todinho que eu falei a vocês. Mas, se você não soubesse que a leishmaniose é um protozoário e, assim, ela vai causar a sua doença, vocês não conseguiriam resolver essa questão. Por isso, se atente aos detalhes. E é isso aí, gente. Vamos para a próxima questão. O conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas é denominado Vigilância sanitária, saneamento secundário, vigilância epidemiológica e saneamento básico. Fazer o vídeo e respondo. Basicamente, ele está falando aqui sobre abastecimento de água potável, limpeza urbana e resíduos sólidos. Esses índices que eu acabei de enumerar a vocês, estão diretamente ligados ao saneamento básico. Porque essa área de saneamento básico que vai tratar mais de conduta de lixo, proliferação de vetores, doenças causadas em áreas pobres e está diretamente relacionado ao saneamento básico. Já a vigilância sanitária, aqui, que é a alternativa A, está diretamente ligada ao consumo de bens, a expressão de locais, por exemplo, bares, para ver se os serviços e os bens que estão sendo prestados, consumidos por humanos e estão de acordo com as normas da própria vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica está ligada a uma rede que vai monitorar os fatores determinantes e condicionantes de saúde. Ela vai estar sempre monitorando para ver, ó, está aumentando os casos de dengue nessa região, vamos ver o que pode ser, é, está tendo muita cachumba em tal área, vamos ver o que pode estar acontecendo para esses índices que estão aumentando e o que vamos fazer para reduzi-los. Essa é a função da vigilância epidemiológica. Sendo assim, o gabarito da oitava questão, a alternativa D. O ciclo de vida do parasita da malária envolve dois hospedeiros, são eles, é uma questão sobre malária, humanos e pulgares, mamíferos e carrapatos, mamíferos e piolhos, seres humanos e mosquito. Questão muito fácil, alternativa D. Humano e mosquito. Lembrando que o mosquito que transmite a malária é o mosquito anófolis. Ele vai ser o vetor da malária, vai acabar sugando o sangue do humano contaminado e, assim, o mosquito vai se contaminar com o sangue do humano e, no próximo humano que ele picar, ele vai ter um parasita para esse humano. O parasita se chama plasmódio. Esses nomes anófolis e plasmódio é importante vocês terem em mente porque, muitas vezes, só com eles, vocês já conseguem matar a questão. Já a alternativa B aqui, que se refere a mamíferos e carrapatos, está diretamente ligada com a febre maculosa. Essa febre maculosa é causada pelo carrapato estrela e vai contaminar, assim, tantos animais como humanos, como ele diz aí, mamíferos. E esse carrapato, na sua região de incisão com a pele, ele vai ter uma bactéria do gênero Rickettsia. E essa bactéria, ao entrar em contato com o humano, entrar na sua corrente sanguínea, vai causar febre, diarreia, entre outras doenças que podem também levar à morte. É muito latal. Sendo assim, a alternativa da questão, alternativa D. E a alternativa B, eu falei um pouquinho para vocês sobre o carrapato estrela. Vamos para a décima questão. No que se refere à Lei nº 11.350, de 2006, análise as afirmativas abaixo. O agente de endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde. Perfeito. Desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. Alternativa? Correto. O agente comunitário de saúde. Mas, Gabriel, essa aqui é uma questão, essa aqui é uma prova de agente de combate a endemias. O que ele está falando de agente de saúde? Você tem que lembrar que a Lei nº 11.350 é a lei que rege tanto o ACS como o ACF. Muitos tópicos de agente de saúde podem sim cair na sua prova de agente de endemias. Por isso, fique ligado. Vamos lá. O agente de saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. Perfeito. O agente de saúde é obrigado a residir na área, mas o agente de endemias, não. Essa lei não fala nada sobre o agente de endemias que reside na área, porque eles embasam dizendo que o agente de comunidade de saúde deve ter um elo com a comunidade para poder ter mais acesso a ela e, assim, ter um vínculo mais forte com essa comunidade. Terceira alternativa, o agente de combate a endemias não pode participar da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. Essa alternativa está correta ou incorreta? Essa alternativa 3 aqui está totalmente incorreta, gente. Por quê? Como é que o agente de endemias, ele não vai poder ter, não vai poder participar da execução, coordenação ou de supervisão das ações de vigilância epidemiológica, sendo o núcleo da sua atividade a vigilância epidemiológica? Eles precisam, sim, principalmente aqui, ó, a execução, quem vai estar na linha de frente, exatamente, botando os componentes para matar os mosquitos, lavicidas, entre outros, é o agente de combate a endemias. Sendo assim, essa alternativa está totalmente errada e vamos ver qual é a alternativa aqui, alternativa 1 e 2. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado dos vídeos, não se esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês querem ver e se vocês quiserem que eu continue essa prova, basta botar aqui no comentário que eu vou dar prosseguimento nas próximas 10 questões que faltam de conhecimento específico. Até mais!